O malandro, na dureza, senta à mesa do café. Bebe um gole de cachaça, acha a graça e dá no pé. Isso aqui é uma cadeia. O protagonista está isolado do centro. O cenário é feito de colagem de revistas de todos os tempos. Ele caracteriza-se por um ambiente absolutamente despojado, cama nenhuma. O protagonista fala para uma hipotética plateia. Na verdade, os carcereiros e o resto da população prisional. Aqui, o Arnandão canta Ópera do Malandro I. O Malandro I. Eu posso começar, moçada? Olha, isso aqui é um rascunho, é uma publicação que eu dei entrevista para uma estudante de jornalismo que escrevia para um tabloide há coisa de dois anos. Fizemos até um trabalho legal. Depois ela sumiu. Eu estava esquecido nessa cadeia aqui, sem formalização de culpa. Não se sabia que crime eu poderia ter cometido. Aí, ela sumiu. Eu, ao longo do ano de 2018, acabaram de novo me esquecendo aqui. Dois anos, aconteceram muitas coisas. Não foi? Aqui, agora, nesses momentos de terror, não mais do que de repente, eu tenho a oportunidade de aparecer de novo, em plena pandemia. Por que será, hein? Será porque a morte passou a fazer parte da pauta novamente? Eu vou ler aqui para vocês um trecho da entrevista que eu dei para ela na época, no meu depoimento. Veja só que enroscada, mas sem noção, eu me encontro agora. Eu passei a maior parte da minha vida procurando colocar ordem no terreiro, no galinheiro. E eis que agora me sinto aqui como um galo velho, prestes a morrer, sem saber direito o que vai acontecer. É bem verdade que um galináceo tem um cérebro muito pequeno. Podem imaginar um peru, por exemplo, na véspera do Natal. Ele fica andando por um lado e para o outro, comendo a todo momento para não perder peso. Minutos antes dão para ele um gole de pinga, para ele ficar tonto. Será que é para ele não sentir o fio do facão? Ou será que é um prêmio de consolação? O Arnandão aqui acha graça, porque faz um tempo que ele não toma cachaça. E eu também não. O Arnandão é acusado de ter matado a mulher, porque encontrou a bonitona na cama com um amigo dele. Pô, Arnandão, você precisava matar justamente a tua mulher. Por que você não enfrentou o sujeito que invadiu o seu lar, já que ele era o teu amigo? Aliás, você não precisava matar ninguém, viu, cara? Ele nega, né? Ele está no direito dele não produzir provas contra si mesmo. Na época, há dois anos atrás, o Arnandão não estava aqui, então ele não conheceu a jornalista que veio me entrevistar. Se você conhecesse a dita cuja, o Mané, você ia ver que a vida é muito mais interessante do que parece. Então eu vou continuar aqui contando mais algumas coisas a respeito dessa entrevista de dois anos atrás. Eu dizia para ela, pior no meu caso, é que esqueceram de mim. Se eu falar porque eu estou aqui, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar porque eu estou cheirando mofo aqui, esquecido. Nem vão entender porque o meu nome é Boca Negra. É isso aí, rapaziada. O meu nome é Boca Negra. Que nem aquele cara boçal que dizia, meu nome é Neas. Escuta essa, Arnandão. A questão aqui é porque é que Luiz Antônio morreu tal e qual Rosendo e Manuel. Pois é, rapaz, a jornalista estava estudando o caso dos britos e aí eu falei, pô meu, pô meu não, pô minha, né? Eu dizia a ela, uns e outros, como veremos, não morreram vítima de um assassino psicopata. Foram mortos, picados, picadinhos, exatamente por aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo. Mais ainda, onde querem chegar, onde querem ficar para sempre. Querem ficar para sempre dando ordem no terreiro. Como aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. Ai, ai, ai. O Rio de Janeiro continua sempre. Só de falar nessas coisas. Espelos do meu saco começam a arrepiar. Alô, alô, realém. Houve um tempo que no Brasil inteiro, qualquer alto-falante, você escutava o neguitinho cantando. Alô, alô, realém. Aquele abraço. Esse neguidinho cantava o abelardo Chacrinha Que continuava dando ordem no terreiro como um grande protagonista Hoje cada um, como antigamente, continua dando ordem no terreiro Gil, a gente se refere a ele quando quer se referir ao GG Que foi ministro da cultura, mestre do tropicalismo Pois bem, ele usa a metáfora Está entendendo, Hernandão? Ele está falando de uma situação que extrapola essas grades O que está do lado de fora Quer dizer, ele extrapolava o que estava fora das grades De onde ele estava preso no realengo Antes de se exilar em Londres Eu só posso achar que ele estava falando dessa situação absurda E esse palhaço aqui, quando inventa essa cena Está falando do quê? Está falando de uma cadeia coletiva De uma cadeia democrática Qualquer um pode entrar Só que nós, malacos, como eu e o Arnandão Não temos para onde correr Aí Quando o bestre Abelardo gritava Vai bacalhau aí, Terezinha Do lado de dentro, alguém não gritava Eu também quero Do lado de dentro, alguém gritava dentro da tranca Aí A jornalista Arnandão Inocente Sem saber que eu era chapa quente Veio me dizer Que ela tinha um amigo Que tinha defendido uma tese a respeito da dor Da dor do cara que sentia quando era torturado Aí eu protestei Ô nega Está afim de me defender uma tese A respeito da dor? Está me sacaneando? Sabe acaso qual a diferença Entre uma dor profunda Um choque no saco Ou um ferro na bunda? Aí O tapa na cara Recebido quando as suas mãos Estão atadas às costas Equivale-se a uma tortura Para arrancar de você Aquilo que você sabe E aquilo que você também não sabe Arnandão Faz um som aí Se acaso você chegasse No meu jator encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Te abandonou Eu falo Porque essa dona Não mora no meu Barraco à beira De um regato E bosque e flor De dia me lava roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Ô Arnandão O teu amigo te sacaneou Cantou essa música de corno Para você E você resolveu matar justamente A tua mulher Que que é isso cara? O que eu não me conformo É porque Amarraram o Luiz Antônio Numa cama E picaram ele Com faca de cozinha Dá para entender A minha indignação? Só por precaução Você está entendendo Ou eu vou ter que desenhar Malandro? Aí um belo dia Eu estava aqui na prisão Escutei o carcereiro Me acornando Batendo com o cabo de vassoura Na grade O Mequetrepe Era o único ser humano Se é que eu posso chamá-lo assim Com o qual eu tinha contato Nos últimos tempos Ele vivia Com o saco cheio Me apurrinhando Querendo saber O que que ele iria fazer Quando fosse se aposentar Eu diria Sei lá Você Vai se ver Livre de mim Tomara que venha Um cara mais interessante aqui Aí ele me dizia Que para cá Viria uma preta Que trabalha aqui No segundo piso Cuidando das detentas Eu não a conhecia Aí eu tinha curiosidade Perguntava para ele Escutei Mequetrepe Ela ainda aguenta Uma meia sola? Ele zombava de mim O que que você quer? Você quer casar com ela? Eu respondia Eu não Eu só quero dar uma bimbada Nego Eu não acredito mais Não aguento mais Essa situação A única presença feminina Que eu tinha Era uma boneca Que ficava aqui Com ele Que pertenceu A um sujeito Que está aí No seu lugar O cara estava Exatamente aí Lá fora Ele era Um transexual E aí Durante a noite Ele ficava lá Fazendo da boneca A sua filha Cantava para ela Eu só de sacanagem Cantava em cima Sacaneando Nã, nã, neném Que a cuca vem pegar Papai Foi na roça Mamãe Foi cagar Nos primeiros tempos Ele ficava furioso Aí Eu dei o nome de Geni Que aí Eu não ia esquecer Do Luiz E da ópera Que eu nunca esqueço Aí ele foi Se acostumando E aí Quem passou A se sacanear Me sacanear Foi ele Ele dizia Que nós dois Éramos os pais Dessa criança A boneca Que ele chamava De Alice Ó cara Ornandão A gente vai Se afeiçoando Uma pessoa Mesmo você Tendo Diferenças Né Diferenças Eu diria Fundamentais O que você está olhando Com essa cara de sacana Comigo Não estou entendendo nada Eu não sou acusado De ter matado a mulher Como dizem Que você matou No entanto Eu me afeiço A você Cara É Que que é isso Qual é o problema O que eu não contei Foi porque O mequetrepe Do carcereiro Me acordou aqui Ele bateu Ele bateu na porta Do lado dele Tinha uma mulher E não era Emengarda Puta que pariu Do segundo andar Era uma jornalista Jovem Eu nem olhei Para a cara dela Adivinha Para onde eu olhei Aí passou Passou na minha cabeça Um monte de coisas Que ela podia ter sido Castigada Jogada aqui embaixo Como Por alguma coisa errada Que fez Pensei que ela pudesse Ser infiltrada Arrancar de mim Aquilo que Eu queria saber Aquilo que eu podia saber Mas não queria falar Sei lá Eu passou um monte De coisa na minha cabeça Sonhei com ela Tirando a roupa Eu sei que eu quase Tive um troço Eu perguntei Para ela Moça Você vai me entrevistar? O que é que eu tenho Para dizer para você Moça? Estou enfiado aqui Faz um tempo Danado Minhas ideias Andam misturadas Quando o mequetrepe Vai embora As minhas noites Parecem não ter fim Moça Eu acho que Eu não reconheço Mais o meu tempo Esse mundo Virou do avesso A minha referência A minha geração Enquanto ela Teve voz E voto O grande nó Dramático Desse tempo É porque Mataram O expoente Da nossa geração O amigo Luiz O que importa Se ele era gay Ou não Se ele era negro Ou não Se ele era perverso Ou não Era o meu amigo Companheiro De jornada Aí você já vai embora Não vai me entrevistar mais Aí Hernandão Ela deixou Esse celular aqui Que ela trouxe Enfiado entre a calcinha E o buraco De fazer xixi O meu compromisso Era falar tudo Que viesse à cabeça Dizia Ela que Depois ia resumir Ia editar Até escreveu Essas baganas Todas aqui Quando volta Vai trazer um celular novo Mais moderno Quem sabe Dá para fazer um vídeo Né? Olha só Pagou Acho que não, né? Quando volta Com esse aqui Eu posso fotografar? Quando a dita jornalista Foi embora Minhas pernas Estavam bambas Cheirei o celular Como um gato Reconhecendo o objeto Cheirava gostoso Cheirava jasmin Eu vou gravar Cada pedaço Para lembrar Do Luiz Antônio E do que me fez lembrar Desse período todo Em que eu fiquei esquecido Dá para imaginar Um sujeito Que dirige uma peça Com 16 anos Ele já demonstrava Ser um gênio O irmão dele Já tinha Revolucionado O teatro brasileiro E as artes De modo geral Eu não sei dizer Quando é que o Luiz Chegou para ele E disse assim Ele quem? O Chico Buarque Porque ele não tinha como Acabaria no colo Nos braços Do Chico Buarque de Holanda Ele deve ter chegado E dito assim Ó Você conhece Aquela peça Ópera Dos mendigos Ópera Dos três vinténs Que o Brecht Adaptou Você não quer Entrar nesse projeto Não? Eu não sei Quem é que convidou Quem? O que eu sei É que o Luiz Continuava Com aquela sensibilidade Emocional Musical O namoro De Luiz Com a felicidade Demorou Uma temporada Depois Veio o que veio A seguir Depois da morte De Luiz No Natal De 87 A música A obra De Chico Buarque De Holanda Mudou Completamente De figura Ele passou A escrever De forma hermética Como nos tempos De Antão Um tempo Onde se falava Por parábola Hoje A sensibilidade Dele Está mais longe Ainda Da Compreensão Dos medíocres Sabe o que me ocorreu Lembrando Algumas coisas De Luiz E a sua relação Com Chico Buarque De Holanda Depois que Luiz Morreu Parece que Desinventaram O Brasil É como se Aqui tivesse Chegado Um bando De saqueadores E na sua Suprema Selvageria Fosse plantando Seguidamente Outros valores Que nada Tem a ver Com o país De origem Rasgaram A nossa história Nossa forma De sentir Expressar Tudo isso Em nome De uma Suposta Modernidade Que porra é esta Teria dito Renato Borg Nós somos Os modernos Os modernistas Nós Enfim Inventamos Novas formas De ser Estar Tudo está Nas artes Nos últimos Cem anos Quer dizer Estamos às portas De completar Cem anos Do manifesto Modernista Antropofágico E a maioria Da população A maioria Da população Não tem o direito Sequer de saber O que isso Significa Aí Cai esse Tijolo Na nossa Cabeça Essa pandemia Essa possibilidade Real De que todos Morramos Quer dizer Nem todos Sempre vai ter Aquele pessoal Que vai ficar Com tudo Estamos Nesse momento Nesse placar Absurdo Horroroso De cem mil Mortos Mas por que Essa obsessão Com esse número De mortos Onde é que Será que Se inspiraram Em cem mil Teria sido Na passeata De cem mil Contra a ditadura No Rio de Janeiro Há cinquenta anos Atrás Eu não creio Porque no dia Seguinte O palco O meu E nós Não salvamos A democracia Agora O que tem Que ser analisado Não é o número Eu não quero Estar na próxima Lista Dos cem mil Nem você Hernandão Nenhum amigo Meu Eu quero Eu acho Que a questão É outra Estão tangenciando Os acontecimentos Para encobrir O que realmente Está acontecendo Esses cem mil Que foi completado Agora há pouco Demoraram Ou demorou Cinco meses Dizem Que vamos Atingir os novos Cem mil Em menos de noventa dias E nós vamos Ficar assim Quietinho Agora o pau Vai comer Viu Eu estou pensando Em cada um Dos amigos Gente querida Que ficou Pelo caminho Estou pedindo Para cada um De vocês Aí do lado De fora Que pense Nos amigos Que perderam Alguém Alguém está Chamando aí De fora É a jornalista Oi boca negra Oi tudo bem Oi boca negra Você está bem Eu estou Você continua Jovem Bonita Onde é que você está Oi Estou no Rio de Janeiro Estou no Rio de Janeiro Queria fazer uma gravação rápida Com você Posso Pode Claro Que bairro você está Santa Tereza Ai que bom Eu queria que Que você estivesse aqui Ou então Que eu estivesse aí Com você Correndo Pela praia Abraçando as pessoas E que Ninguém estivesse morrendo Mais inutilmente Pois é Muita coisa aconteceu Nesses dois anos Não é verdade? Sim É verdade Você aí no Rio Onde o Luiz Brilhou tanto Primeiro ao lado Da Ana Lu Prestes Com o casamento Do pequeno burguês Depois É Com o Cacá Caetano Veloso Do Percevejo O musical brasileiro Ao lado do Marshall Sem contar com o Chico E o Luiz Fazendo a ópera do malandro Muita coisa poderia ter acontecido Se a nossa geração fosse ouvida Se cada um deixasse de lado Essa reivindicação Para pequenos grupos Se acima de tudo Tivéssemos um projeto Político Social Mais ainda Boca Negra Se tivéssemos um projeto Para este país Te falei Há dois anos Fui usada Quando inocentemente Fui às ruas Em 2013 Para derrubar tudo Mas isso já passou Amiga Nós temos que reinventar Como será o Brasil De agora Eu penso que Ele poderia E vai ser Um Brasil musical O primeiro dia Pode ser agora Você fala de Luiz Antônio Eu falo desse maravilhoso trabalho Que foi criado no palco Que foi criado no palco Com Luiz E todos os seus amigos Já imaginou Já imaginou se ele tivesse vivo O que poderia ter sido provocado Fala vai Falo sim Eu falo dos atores Cantores Dramaturgos Músicos Compositores Arranjadores Faríamos frente A essa invasão De musicais importados Que todos Que tem levado Todos os nossos recursos Da cultura Que seriam aplicados Em tese Para esses profissionais Boca negra Meu velho Infelizmente Luiz Antônio Está morto Veja só Luiz Antônio Para muitos Não morreu Até para muita gente Ele nem viveu Mas essa é a primeira questão A grande ameaça É o seu duplo O duplo De Luiz Antônio A sua arte Que provocou A evolução Da humanidade Paradoxal Meu caro Ele viveu Quase toda a vida Fazendo suas obras Baseado em Brecht E acabou morto Como um personagem Artodiano Eu concordo Com o Artor E com o sacrifício Porém o mais cruel ainda É a segunda morte De Luiz Antônio Vocês morrem Quando destróem A sua arte Produzida em vida A arte em fim É preciso estar atento E forte Não temos tempo De temer A morte Já dizia a música Cantada por Gal Costa É preciso estar atento E forte Não temos tempo De temer A morte E não permitir Que matem novamente Quem nos ensinou A viver Ainda vou te ver Pelas praias De Ipanema Tá mais calmo Pra ser sincero Não Nós temos Uma tarefa A realizar Capital Impedir Que morramos Todos O Arnandão Mete o dedo Na viola Aí Manda um samba Em homenagem A todos os amigos mortos O malandro Tá na greta Na sarjeta Do país E quem passa Acha graça Da desgraça Do infeliz O malandro Tá de coma Hematoma No nariz E rasgando Sua bunda Uma funda Cicatriz O seu rosto Tem mais mosca Que a birosca Do mané O malandro É um presunto De pé junto E com chulé O coitado Foi encontrado Mas furado Que Jesus E do estranho Abdomen Desse homem De joapos O seu peito O trefeito Tá com jeito De pirão O seu sangue Formam lagos E os seus pagos Estão no chão O cadáver Do indigente É evidente Que morreu No entanto Ele se move Como prova O galileu Todo mundo E no entanto Ele se move Como prova O galileu O galileu E no entanto Ele se move Como prova O galileu O galileu